Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Isso é bem interessante porque nunca imaginei trabalhar nessa área. O primeiro fato muito marcante que aconteceu na minha vida foi a morte do meu pai. Eu perdi meu pai aos 14 anos e a presença de um pai é fundamental. A falta para mim foi fundamental também porque foi muito importante porque se vira nos 30, com 14 anos, sem pai. Assume certas responsabilidades. Eu amadureci muito rápido, as coisas passaram a acontecer muito rápido na minha vida. Eu tinha um irmão da minha avó que era engenheiro civil, achava o cara o máximo e falei, vou ser engenheiro civil. Se eu vou ser engenheiro civil e não tenho pai, não quero dar despesa da faculdade para minha mãe. Eu tenho que entrar na poli, que é de graça, e não ter essa despesa. Estudei que nem um condenado e entrei na poli aos 17 anos. E aí, enfim, comecei a estudar engenharia civil, etc, etc. Comecei a estagiar na Gomes de Almeida Fernandes, na época era uma das melhores construtoras do Brasil. Foi uma super escola para mim. Mas eu percebi que engenharia civil não era bem o que eu queria. Não era bem aquele negócio que eu achei que era tão legal. Então, eu falei, puxa, acho que não é bem para mim esse troço. Quando eu descobri isso, eu saí da faculdade e já fui fazer uma pós-graduação na GV para começar a tentar direcionar a minha carreira nessa área de logística. E, como eu falei, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Aos 20 anos, eu conheci a Marina, minha mulher. Foi uma paixão arrebatadora. E eu sabia que ela era a mulher da minha vida. Bom, se ela era a mulher da minha vida, eu vou casar. Então, aos 22 anos, eu casei. Aos 24, eu tive o primeiro filho. Aos 28, eu já tinha três filhos. Então, é tudo assim, se é aquilo, vamos, mergulha de cabeça e faz. A minha vida é muito esse exemplo. E aí, eu estava procurando alguma coisa para, enfim, sair da engenharia. Não era bem o que eu queria. E o meu sogro tinha uma comissária de despachos. Me convidou para ir trabalhar lá na área financeira. Vem para cá, pô, você está procurando? Fui, adorava ele para mim. Ele foi o meu segundo pai. Eu achava... Ele era um cara muito inteligente, muito honesto, muito trabalhador. Foi o meu primeiro grande ídolo ali, vamos dizer assim. E trabalhei com ele muitos anos. Me dava super bem com ele. Na área financeira. Depois, tive a oportunidade de ver transportadora rodoviária. A área internacional era embrionária ainda naquela época. Porque nos anos 80, tudo era muito difícil. O Brasil era fechado para o comércio internacional. Então, era uma guerra para você conseguir fazer um supply chain para uma empresa. Então, aprendi bastante. Aprendi muito. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal. Líderes Extraordinários. LíderesTA